E eu fabricava cera, só que a minha cera o cara passava no carro, grudava, dá mal trabalho para tirar. E eu puto porque eu não sabia melhorar essa fórmula. Aí o Serra disse, eu não quero mais comprar essa tua cera, não presta não. Ele começou a usar essa cera americana. Quando eu olhei para essa cera que eu passei no carro, aí eu peguei e fui remover. Muito fácil, um brilho absurdo. Eu falei, cara, americana é foda, né? Bicho, como é que pode? Eu tenho que chegar no nível dessa cera. O César só te compro se tu chegar nisso aqui, meu amigo. Uma cera com emoção inversa, tecnologia de ponta. Um negócio maluco. E eu, anos e anos, eu passei uns três anos para chegar nessa cera. Mas eu cheguei melhor do que ela. Hoje a minha, bota no bolso todas. Melhor do mundo. The best of the world. Hoje, melhor do mundo. Não tenho o que discutir, não. A gente já ganhou o prêmio de melhor cera na Europa, nos Estados Unidos. Então, essa cera é muito boa e a minha é muito ruim, muito ruim, muito ruim. E eu vi esse negócio de desmontar carro, não sei o que tal, cera boa. Falei, cara, isso aqui é um novo nicho de mercado. Nicho novo aqui. Comecei a pensar. Mesmo antes de desenvolver a cera, eu comecei já a entender que tinha um mercado novo nascendo. Que era meio que uma gourmetização da lavagem convencional, da lavagem rotativa. Isso foi muito bacana porque foi uma virada de chave. E com isso, sabe o que aconteceu? Lojas especializadas nessa área começaram a surgir no sul e no sudeste. A primeira foi, salvo engano, São Paulo ou Rio Grande do Sul. Quando o Rio Grande do Sul, o São Paulo, começou a aparecer. E 80% desses produtos que eles trabalhavam eram importados. E 20% nacionais, mas de fábricas de São Paulo e do sul e sudeste. E essas lojas, basicamente, para que o público consiga entender melhor, imagina uma loja especializada em cosméticos femininos. Hoje você pode comprar cosméticos na revista da Avon, da Natura. Você pode comprar no supermercado, que tem de tudo. Mas você pode comprar em uma loja especializada em cosméticos para mulheres. Você tem até hoje a MEC, que é uma loja só de maquiagem. Já é um nicho do cosmético. Na verdade, não é nem uma loja de cosméticos. É um nicho do cosmético. Então, na estética automotiva, começou a acontecer essa pegada também. As pessoas começaram a ter lojas específicas de produtos para estética automotiva. Porém, quem dominava isso eram marcas alemãs, japonesas e americanas. E 20% do faturamento dos caras, 20% e 30%, eram produtos nacionais. E eu enxergando esse movimento, e já estava também vivenciando esse movimento com o César e essas ceras chegando, essas coisas. Eu falei, cara, o caminho é por aqui. Eu vou cair nisso aqui, eu vou cair nisso aqui. Rapaz, peguei muito. Estava confiante, não é? Ele não era confiante. Agora eu era o cara que tinha tirado 10 naquela prova, tinha crescido. Estava confiante. Garrafa, comecei, estou indo bem. Professor Cláudio. Claro. Produtos bons. Aí eu estava começando a comprar amostra de produto importado, desenvolvia produto melhor do que o importado, ou igual. Alguns eu não conseguia chegar no nível do importado também, sou bem sincero. Alguns eu não chegava no nível, outros eu passava no nível do importado, outros eu chegava no nível do importado naquela época. Hoje a gente chega em qualquer produto fácil. Então, o que é que eu fiz? Eu vi essas lojas e separei o kit de amostra para mandar para o Sedex. Liguei para o cara. Rapaz, e aí, como é que você está? Tudo bem? Rapaz, eu sou o Paulo, da indústria Kimiflex. E nós estamos com os produtos aí de alta tecnologia, padrão internacional. Olha o pitch de novo. E tal. E tal. E aí, mande o produto, eu quero ver. Mande, mande. Está aqui o endereço e tal. Fechou. Aí, opa. Vou pegar aqui o Sedex. Milena, manda. Milena, eita, vai gastar com o Sedex aí. Milena, é o jeito. Estamos aqui, é o jeito. Mandar o Sedex aí. Duas semanas depois, uma semana depois, eu ligava. E aí, rapaz, como é que você está? Tudo bem? Rapaz, quem fala é o Paulo, o CEO da Kimiflex. Eu quero saber o que você achou dos testes do produto e tal. Rapaz, eu sempre fui com muita energia boa, né? Aqui, eu sou briguento, mas também tenho energia boa. Aí, eu peguei, conversando com ele. Aí, eu animado. Rapaz, como é que foi? Aí, ele... Não, aqui não deu certo, não. Minha amiga, a minha energia, do jeito que estava alta, eu baixava aqui. Porque eu também baixo. Eu sou muito, né? Ou eu estou muito alegre ou eu estou puto. 8,80. Aí, eu putzguila, meu irmão, me ferrei, me ferrei. E aí, eu disse, cara, mas não deu certo por quê, produto? Tu testou essa cera aí, azulzinha, que é a nossa super cera, que ela é tão boa quanto uma que tu tem aí, que é a meia-meia. A meia-meia aí, a Quick Detailer, né? Que é de uma marca americana que eu não vou, né? Estar aqui falando, mas não está querendo. Fazendo propaganda do concorrente. É, o que o Paulo acaba fazendo é propaganda do concorrente. Aí, ele, é, testei, mas a turma não prestou, não. A dele é melhor. E eu, fazia o teste comparativo, falei... Aí, eu questionava, cara, mas por que a dele é melhor? Eu quero que você me diga por que a dele é melhor do que a minha. Porque a minha é tão fácil sair quanto... Dá um brilho tão legal ou maior, porque a minha tem carnaúba, e a dele não tem. Por que que não está legal? Não, não, não quero saber, não. Eu estou ocupado aqui, cara, me liga outro dia. Cara, não gostei, não. Ninguém gostou aqui, os técnicos testados não gostaram, não. Então, amiga, aí eu, pá, desliga aqui o telefone. Nessa época era telefone, tudo era telefone. Desliguei. E fax. Ah, e fax. Mas não tinha fax, né? Eu sei, Milena. Arruinou o meu sonho aí, por enquanto. O sonho que eu queria vender para fora do estado. Cara, disse que esse produto presta mesmo. Era São Paulo, é isso? São Paulo. Presta mesmo. O produto não presta, não está compatível aí com o que eles vendem lá. E ele disse que só trabalha com marca internacional. E no máximo nacional é 20% só, porque o que presta é a internacional. Fiquei cabisbaixo. E como sempre inquieto, né? Porque eu acho que as pessoas, eu faço as lives, o cara vai lá, não conseguiu convencer um cliente de comprar um serviço, aí ele diz o seguinte, não vou mais não, porque eu não estou conseguindo. Ah, não, na minha região ninguém paga. Na minha região não tem cliente. Eu digo, é mais fácil quem domina São Paulo. Uma empresa do Ceará ou uma empresa de São Paulo? Uma empresa de São Paulo, né? Mas quem é que domina São Paulo hoje? Uma empresa do Ceará. A Vonix. Entendeu? Por que isso acontece? Porque eu fui lá, acreditei. E às vezes o cara tem cliente e ele disse que não consegue. E ele não persiste, e ele não muda a estratégia, que eu sempre digo, sabe qual é a principal sacada? É a persistência com estratégia. Você tem que ter essas duas coisas em mente. Também não é só a persistência, porque às vezes você bate, bate, bate no mesmo lugar, cara. Às vezes você persiste, pode dar certo, pode não dar. Mas se você persiste sempre, e de vez em quando dá uma mudada na estratégia, você pode até insistir nessa estratégia, mas testa outra. A pessoa só não pode desistir. É a última palavra do meu dicionário, é desistência.